Sr. Presidente, apresentar umas indicações. Indico a mesa de forma regimental que seja encaminhado do expediente deste Poder Legislativo ao excelentíssimo Sr. Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Sr. Pedro Caravina, solicitando obra de extensão da rede de esgoto de águas fluviais na Avenida 9 de julho, no trajeto compreendendo desse número 1.292 entre a empresa Casa Camponesa e a indústria Olho Pacaembu, no município de Fátima do Sul. Outra indicação também ao Sr. Pedro Caravina, solicitando em cara de urgência a verificação quanto ao início das obras de restauração da rodovia 174 no trecho compreendendo entre a BR-376 e a AMS-276, no município de Fátima do Sul, bem como informação sobre o andamento do referido processo dentro do plano de trabalho do Poder Executivo. Outra indicação também ao Sr. Pedro Caravina, que é o superintendente estadual da FUNASA, Sr. Jair Leite Viana, solicitando obras de implantação de rede de esgoto na Vila Poço Velho, no município de Jardim. E, por fim, Sr. Presidente, com muita lamentação, requer à mesa ouvir no plenário dos termos do inciso 5º do artigo 173 do Regimento Interno seja enviado moção de pesar aos familiares do doutor Quinto de Domênico, ex-prefeito de Carapó, por seu falecimento aos 80 anos de idade, na madrugada do dia 28 de março deste ano, após complicação de seu estado clínico, ocorrido no hospital da Unimed, nessa capital, onde estava internado há cerca de uma semana. E no contexto da moção está a explicação da sua história, do seu passado, da contribuição que ele deu ao estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.